Eu acho muito importante as campanhas que a galera faz pra que cosplay é pra todo mundo, cosplay é diversão, cosplay não é consentimento também, que não deve assediar o cosplayer, tipo, muita gente acha que é bagunça, puxa a peruca e não sei o que, não, tem que respeitar ali também, porque é um trabalho... Tem isso que eu ia te perguntar, né, que você já viu com o pessoal aqui, colega nosso, agora, né, o cosplayer já, infelizmente, sofreu assédio, já aconteceu com você, com o pessoal que trabalha também lá, com as maids, você lá também, com alguém, assim? Então, nada muito grave, né, às vezes, assim, umas cantadinhas, algumas coisas assim, né, nunca chegaram a passar a mão em mim, nem nada, né, em trabalho, em job, assim, personagem vivo, às vezes chega um pessoal querendo, sabe, te dar casquinha, aí vem, assim, tipo, pegando, assim, na cintura, querendo, assim, e eu sou muito profissional e muito sorrateira também nesse sentido, aí eu já vou lá, faço uma pose que eu fico com o braço aqui, né, já dou uma afastada, porque eu não gosto muito desse contato muito próximo ali, principalmente quando eu tô trabalhando, né, e do meio de café, assim, o máximo que aconteceu, né, foi com uma maid nossa, que o menino tentou beijar ela à força, e ela meteu um soco na cara dele. Ah, fez muito bem. Maravilhosa, assim, se defendeu ali, e a gente sempre tá ali com muitos amigos por perto, né, além dos meninos que trabalham com a gente, tem sempre uma galera que é de outras salas temáticas que ajudam, sempre... É, tem sempre amigos homens ali que tão ali pra ajudar, né, com as precisem, mas as próprias meninas nem precisam, porque elas já são mó bravas, então, o menino só ficou chorando, assim, ai, brincadeira, eu não ia fazer nada de verdade, assim. Sempre brincadeira. É, os amigos dele também não apoiaram, os amigos, tipo, xingaram o cara, mandaram ele embora. É, acho que eles até mandaram o moleque embora, ele ficou se sentindo mal, foi embora mesmo. Mano, vai embora. Foi o máximo que já aconteceu, né, nunca chegou a acontecer nada além disso, felizmente, e eu acho que a gente consegue sair muito bem, até, de ter um jogo de cintura pra desviar, assim, quando o pessoal dá em cima, a gente também, tipo, finge que não entendeu, né, assim, também porque tem que separar, né, tem que ser profissional ali, né, a gente tá trabalhando, né. O Samuel Dantas, ele faz uma pergunta até que encaixa meio com isso aí, ó, porque ele já puxa pra um outro lado, mais leve, né, igual assim, ó, qual foi a cantada mais engraçada que a Karina já recebeu nos eventos? Nossa, cantada mais engraçada? Eu não sei se eu lembro. Ah, não sei, é porque, assim, a maioria das cantadas é quando o pessoal tá sendo atendido, e aí eles entram na brincadeira ali também, né, tipo, por exemplo, eu peço pro cara latir, aí ele fala assim, ai, por você eu lato, não sei o que, né, tipo, tudo. É engraçado, né, e às vezes, né, o que eu sou muito espertinha, o que eu faço, assim, né, eu falo assim, ah, não, as pessoas falam, ah, sei lá, me passa seu WhatsApp, não sei o que, ah, se você comprar, ó, tantos reais em doce, aí, ó, eu passo. Não compra, né, fala, ah, tem que... Ah, mas vai saber, nunca chegou nenhum na família, vou comprar. Ah, agora você vai ter que dar... Não, eu já fiz muito isso, assim, tipo, ah, você é solteira? É, eu respondo se você passar, se você comprar, não sei o que, aí a pessoa compra, eu falo, não. Tá respondido, né? Tá respondido.